Marginais ontem à noite praticaram um assalto em uma pizzaria na região oeste, oeste não, perdão, na região leste, foi na Avenida São João. Só que os bandidos na fuga, fugindo de policiais militares, acabaram se envolvendo em um acidente no Jardim Primavera. Everson Osuna de Souza, 22 anos, e Eduardo Amantua Jr. De 19, foram presos por policiais militares na zona norte da cidade de Londrina. Os dois realizaram um assalto em uma pizzaria localizada na Avenida São João, na área central. Eles levaram certa quantia de dinheiro e ainda um veículo palio. Os criminosos fugiram sentido da zona norte quando se depararam com viaturas da Polícia Militar da 4ª Companhia, que começou o acompanhamento tático. Quando os ladrões adentraram o Jardim Primavera, o condutor perdeu o controle do carro e veio acolidir contra o muro de uma residência. Os policiais realizaram a prisão e ainda apreenderam um revólver calibre .38, um simulacro de pistola, além de recuperarem o veículo e também o dinheiro subtraído. Como é que foi a situação do assalto lá? Como é que foi, sei lá, quem combinou o assalto? Você não quer falar nada? Como é que foi o assalto lá? Vocês pegaram, aguentaram e levaram o carro? De acordo com o tenente Francis Kett, a polícia agiu muito rápido e conseguiu que os criminosos não lograssem êxito. É, vimos ali que um dos cartuchos ali estava com a sua virola picotada, né? Ou seja, tinha um furo ali, né? Do qual provavelmente aí pode ter sido uma munição que falhou e pode ter sido aí uma ação aí inesperada e covarde, um dos meliantes aí, contra a vida de um dos nossos policiais militares. Agora, no momento que vocês chegaram aqui para fazer a abordagem, eles em algum momento esboçaram a reação, tentaram fugir? Bom, com impacto aí eles acabaram se machucando um pouco, né? Devido a essa colisão frontal direta contra o muro, logo quando foi dada a voz de abordagem a eles aí, logo se entregaram e deitaram no chão, né? Foi, como dito, feitas as buscas aí e logrado êxito em localizar os ilícitos aí roubados e as armas. Uma ação muito rápida da polícia, porque minutos após o assalto já foi realizado aí as diligências e a ação foi muito rápida mesmo. Com certeza, né? Mostra a força policial que nós temos aqui na área da 4ª Companhia Independente. Como nós sempre dizemos aí, é a motivação da nossa tropa aqui na área, junto com o apoio do nosso comandante, que nos dá respaldo total para essas ações aí. Fica muito claro que nossa equipe intensifica o patrulhamento, aborda, busca elementos aí, e está sempre à disposição da sociedade e o que a sociedade quer. Respostas e bandido atrás das grades. Parabéns aos policiais militares que prenderam esses dois bandidos rapidamente, cara. Uma ação muito rápida dos criminosos, que são suspeitos de outros vários roubos na região oeste, norte, sul, toda a cidade de Londrina. Se você reconhece esses dois bandidos, 1,97 da Polícia Civil e 1,81 da Polícia Militar. Parabéns aos policiais militares da 4ª Companhia Independente. Os caras roubam aqui na região do 5º Batalhão, fogem para lá e lá caem. Lá são presos. Parabéns, parabéns à Polícia mais uma vez.